O sistema produtivo brasileiro deve economizar 20 bilhões de reais por ano com a revisão de regras de segurança do trabalhador. O governo revogou portarias para tornar o ambiente de negócios mais simples e anunciou uma norma diferenciada para trabalhadores rurais. Menos burocracia. Esse foi o lema do governo federal ao anunciar o projeto Descomplica Trabalhista. 48 portarias com regras consideradas obsoletas foram revogadas pelo Ministério da Economia. A ideia, segundo o governo, é reduzir o chamado custo Brasil e gerar mais emprego. A economia para o setor produtivo chega próximo a 20 bilhões por ano só da revisão dessas normas administrativas. Também foram alteradas regras trabalhistas do campo que regulamentam a saúde e a segurança dos trabalhadores rurais. Uma das principais mudanças é o fim da exigência de aplicação de normas urbanas no meio rural. Com pequenas mudanças que permitem que nós não apliquemos o que historicamente vinha acontecendo toda a regulamentação urbana no meio rural. Não faz sentido você ter o mesmo tipo de exigência, por exemplo, com relação ao trabalhador, com relação à exposição ao sol. São questões diferentes que precisam ser tratadas diferentes. A norma regulamentadora 31, assinada pelo ministro Paulo Guedes durante a cerimônia, permite, por exemplo, que o produtor rural, com até 50 empregados, utilize uma ferramenta gratuita de avaliação de riscos que será disponibilizada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Antes, ele tinha que preencher vários planos e formulários. Alguém que tem seis vaquinhas e está tirando leite precisava de contador, precisava de preencher um formulário com duas mil perguntas. Quer dizer, isso é um absurdo. E se não fizesse isso, ainda recebia multa. E o ministro ressaltou que a simplificação da legislação continua com outras mudanças, que serão anunciadas nos próximos dias pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele vai, daqui a uma ou duas semanas, anunciar duas mil simplificações, algo que nunca foi visto no país.